Boa tarde a todos. Eu não queria ser tão econômico ao ponto de não dizer aos organizadores muito obrigado pelo convite e pela exceção, só isso. Fico feliz em ter participado desse painel e em ver que hoje todos nós concordamos que a internet, a banda larga, a internet é o grande serviço a ser universalizado. Há dois anos atrás ainda se falava em telefone fixo para todos. Eu lembro que a lei do Fust de 2000 foi ao Congresso prevendo apenas a universalização do telefone fixo e lá no Congresso é que foram acrescentadas aquelas aplicações do artigo 5º que são quase todas elas as aplicações de internet. Eu tenho uma certeza, eu acho que a metade da população brasileira não pode pagar uma assinatura da internet. Esse é o grande desafio. Talvez ela possa pagar os 5 ou 7 reais que ela paga hoje para ter o telefone pré-pago. Bem, e o que fazer? Eu pretendo acender uma luzinha nessa nossa exposição. Falei já na internet e essa diferença entre a LGT e a lei do Fust é que é causa do conflito, parte da causa do conflito que perdura até hoje. Mas hoje nós temos a certeza que universalizar a internet é mais barato, mais rápido e custa menos com as novas tecnologias. E aí vem a grande questão. Que tipo de universalização de internet banda larga? Vamos querer o mesmo tipo de, quando se fez a LGT, considerar que a oferta do telefone era a universalização do telefone. Se for isso, nós temos que considerar que saúde e a educação são problemas resolvidos no país, porque nós temos médicos, remédios, hospitais, escolas e universidades para todo mundo que pode pagar. Falando em internet, relacionado com o problema da conta, a pergunta é, o que deve surgir primeiro? a internet, que é a inclusão digital, ou a renda das pessoas, que é a inclusão social? A ferramenta ou o resultado do trabalho? E a conclusão é que a internet não pode ser opcional e que deve ser gratuita, sim, para essa metade da população que não pode pagar uma conta. E o seu acesso deve ser considerado um direito básico do cidadão, assim como saúde e educação. E ela vai provocar uma revolução da economia. Isso foi bem explicado hoje, que a inclusão digital aumenta a produtividade da economia. Ela causa uma verdadeira revolução na educação, na saúde e promove realmente a inclusão social. Então, a universalização de que tipo nós queremos na internet? Do tipo celular pré-pago? Não deixa de ser fantástico que 90 milhões de celulares existem no país e que prestem um serviço espetacular. Mas, já foi dito nesse painel, metade dos municípios, quase, quase a metade, não tem cobertura com a telefonia celular. E as ligações do celular pré-pago são subsidiadas pela tarifa da interconexão e, mesmo assim, o cidadão só pode falar um pouquinho. Nós vamos querer dar uma internet desse tipo? E o pré-pago, uma coisa que precisa ficar clara, o pré-pago é subsidiado continuamente para se manter pela tarifa de interconexão. A universalização da internet também depende de algum tipo de subsídio. Vamos ver depois que esse subsídio vai ser diferente do subsídio feito no telefone pré-pago. Como fazer negócio com o que é gratuito? Há dois anos atrás, eu estive fazendo uma visita de estudo sobre telecomunicações nos Estados Unidos e um empresário lá apresentou a queixa de que, assim, não dava, com essa cultura de que os hotspots eram gratuitos, não dava para fazer negócios em cima dos hotspots. Pensando bem a respeito, a pergunta que cabe é o seguinte, os hotspots não são um negócio ou são um negócio diferente? Está claro, isso todo mundo falou, que não é suposição, a voz e os dados, a receita de voz e dados estão caindo e a planta de telefones fixos também. E todo mundo, todos vocês devem conhecer essa declaração do Michael Powell, o presidente da comissão da FCC americana, quando apresentaram para ele o Skype. A questão, então, é desenvolver um negócio para uma internet básica gratuita para todos. Com as novas tecnologias, a manutenção de uma internet gratuita pode custar menos que a bilhetagem e a cobrança. E nós temos exemplos que foram citados aqui, e esse da Brist Telecom, que o Eduardo falou, anunciado no mês passado na Inglaterra, que realmente é a grande novidade. É a primeira vez que uma grande empresa de telecomunicações vai passar a oferecer internet gratuita em cidades inteiras. Lá, como se trata de países ricos, talvez a publicidade possa custear até mesmo a implantação do sistema. No Brasil, a instalação, a implantação do sistema deve ser subsidiada, senão não vai sair ou vai demorar muito tempo, e deve ser um projeto de governo. Custear a instalação da internet pode ser um bom uso para os recursos do FUST. Melhor do que instalar o telefone, que era a previsão inicial, que depois vem junto com a conta e a assinatura mensal. Se o FUST e os governos subsidiarem a implantação de uma internet universal, a manutenção pode ser feita, talvez, essa é a proposta, apenas com a publicidade local. Numa operação comercial, nós poderíamos ter alguma coisa como uma operação e manutenção custando R$ 5,00 por mês, e nós teríamos esses outros custos, que levaria a conta a R$ 30,00. Mas mesmo que esteja tudo errado e tenhamos R$ 15,00, ainda seria muito para a população que paga hoje R$ 7,00, R$ 8,00, R$ 6,00 de pré-celular por mês. Esse talvez seja um dos limites. Então, uma internet paga em conta mensal pelo cidadão, me parece que se nós queremos incluir a outra metade ou mais da população brasileira, fica realmente muito difícil. E a pergunta é, será que as concessionárias do STFC, com essa briga que se criou em cima da lei do FUST, que era só para as concessionárias, teriam interesse em explorar a operação local e a publicidade em pequenos municípios, com orçamento mensal de uns poucos milhares de reais na manutenção? Não é melhor repassar o serviço a uma prefeitura, uma pequena empresa ou a uma ONG? Poxa, esses quatro minutos passaram rápido. Acabei de receber cinco, agora já é um. Nós acordamos. Foi Eduardo que mandou, né? Bem, mas meus slides terminam logo. Será que as concessionárias, já falei, qual é o sentido, isso também foi falado ontem, de dar um computador de 100 dólares, um PC conectado, a quem não vai ficar na internet? As iniciativas que foram expostas aqui, e eu queria chamar a atenção para a iniciativa de Sudminuti, no mês passado, a Comissão de Ciência e Tecnologia, que está debatendo um projeto que eu falarei em seguida, trouxe o prefeito de Sudminuti, e ele, com uma antena e diversos rádios Wi-Fi, Sudminuti é uma cidadezinha do interior de São Paulo, quase na divisa com o Paraná, na beira do rio Tietê, uma topografia plana, e ele conseguiu, com uma antena só, quatro, cinco rádios, cobrir um raio de dez quilômetros na cidade. A cidade tem 8 mil habitantes, 1.700 casas, e ele gastou 35 mil reais na implantação, e hoje ele tem 500 computadores na cidade. São um custo, portanto, de 70 reais por computador, e ele fornece a internet grátis, o acesso à internet, a todo mundo que solicita. Em dois dias ele garante a conexão em banda larga 128K para todos os cidadãos. Dos 500 computadores, 100 são dos órgãos públicos, e 400 estão nos domicílios, nas residências das pessoas. E o exemplo da British Telecom é que esse segmento começa a ser explorado pelas próprias teles. Poderia haver um limite, como o Sudminuti fez, de 128K. A internet gratuita tem esses exemplos dessa empresa na Grã-Bretanha, da British... É... É...